No vídeo de hoje eu vou estar instalando com vocês o Windows pela primeira vez no meu tablet Android. Lembrando, esse projeto também vai funcionar para celular perfeitamente. Eu não quis gravar um vídeo já com tudo instalado, somente com o que funciona ali para mostrar para vocês. Nesse vídeo a gente vai fazer o procedimento de instalação completa e até mesmo testar ali os programas e ferramentas básicos que eu usaria no meu dia a dia. Vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo e tudo o que aconteceu durante o meu processo. Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Isso porque pela primeira vez aqui a gente vai fazer a instalação do Windows diretamente em um celular ou tablet Android. No meu caso aqui, eu vou fazer no tablet justamente por contra a tela ser maior e tudo mais. Eu também tenho um celular Android aqui, porém o tablet vai ficar bem melhor de vocês visualizarem em vídeo, tá? Eu vou fazer o procedimento aqui junto com vocês. Se você nunca fez, você também pode fazer juntamente comigo. Para facilitar e eu não ficar tocando na tela o tempo inteiro, eu vou utilizar esse adaptador aqui, tá? Para mouse e teclado. Aí eu simplesmente vou conectar ele diretamente no USB tipo C aqui da lateral. Então aqui ó, só conectar. Então pronto, o cursor do mouse já carregado ali certinho. A gente vai executar o navegador no Android, tá? E aqui na pesquisa, a gente vai digitar o Winlator. Essa é a ferramenta que faz a gente conseguir instalar o Windows diretamente em qualquer Android. Então a gente acessa aqui a página oficial deles, essa página aqui. Logo no início, quando você digita no Google, já vai aparecer, tá? Aqui tem algumas informações e aqui é a versão que a gente quer. Aqui no caso é sempre a versão final. Ele não vai pegar o aplicativo diretamente daqui. Ele ainda vai mandar a gente para o GitHub, tá? Foi feito pelo BrunoDev85, então esse crédito dele já fica para ele. Tá aqui o Eleitor 10.0, nova versão que saiu há quatro dias, tá? Então se a gente descer aqui até a 7, temos aqui o Eleitor APK. Versão 10.0, 149 MB, atualizado há quatro dias. A gente vai clicar em o Eleitor 10, para estar pegando o APK dele. É só a gente aguardar um pouquinho. Normalmente não demora, tá? É bem rapidinho, por se tratar de um aplicativo pequeno. Eu também já adicionei algumas coisas aqui de arquivos, né? Diretamente no armazenamento desse tablet. Isso para a gente estar testando também durante o vídeo, tá? Lembrando que é a primeira vez que eu estou fazendo o procedimento de instalação. Então provavelmente alguns de vocês já têm mais experiência. Então qualquer dica, qualquer coisa que eu possa alterar, que eu possa estar errando, deixa nos comentários que aí na nossa parte 2 ou no segundo vídeo, a gente faz outros testes, tá? Ele vai perguntar, quer instalar esse app? A gente clica em instalar. Como ele não vem na Google Play, ele vai dar essa verificação de Google Play Protect, tá? Você vai clicar em mais detalhes, instalar a si mesmo. Pronto. Ele vai fazer a instalação, você pode concluir. Retorna aqui e procura o atalho dele na tela principal de aplicativos, tá? No caso aqui o Eleitor, ele já executou. Dá permissão, ele vai instalar alguns arquivos aqui, ó. Então a gente aguarda, instalando o System Files. Você tem que aguardar, tá? Não interrompa esse processo. Pode finalizar, ele vai aparecer dessa maneira aqui, tá? No item do Tor Display. Você vai clicar no mais, aqui na lateral. Aqui tem algumas informações que você pode mudar, tá? Por exemplo, o Container aqui, você já pode colocar o nome do sistema. Como eu vou utilizar o Windows, eu vou digitar o Windows aqui. Lembrando que eu já estou digitando no teclado, tá? Mas, se você não for utilizar com o mouse e o teclado, tem como você utilizar com o touch, tá? Aqui em Screen Size, eu vou colocar uma resolução 1280x720. Mas, você pode escolher outras aqui, tá bom? Lembrando que quanto maior, pode ser que fique mais pesado aí no seu dispositivo. Aqui, em Drive, vou deixar esse Adreno aqui padrão. Não vou mudar nada agora. Aqui vai ficar mesmo no padrão que veio, o Winner 3D. Também ali embaixo, vou colocar aqui Show FPS, para mostrar o FPS diretamente na tela. Aqui em Tema, vai ficar no Light, Imagem Padrão, tá? O restante vai ficar tudo padrão aqui. Win Components, aqui em Direct 3D, eu vou deixar em Native Windows também. Assim também o som. Creio que isso é para poder ele identificar e sair o som através dos alto-falantes do próprio dispositivo, tá? Por isso, fica ali como Direct Sold Native. Então, a gente vai rolando, pode estar vendo as configurações aqui, ó. Visual C++, vou deixar nesse aqui mesmo, tá? Não vou mexer nessas configurações, assim, ao decorrer do vídeo, se precisar mudar alguma coisa, a gente vai e altera. Essa opção aqui, também não tem muito o que possa mexer aqui. Aqui em Drives, eu posso adicionar o armazenamento do dispositivo, tá? Ou outro local, se você quiser. Então, você vai buscar aqui, caso queira adicionar alguma pasta, alguma coisa assim, você pode. Então, aqui, ó. Internal Storage, vou deixar adicionado já. Posso vir até Advanced e aqui, pessoal, que vem boa parte das configurações, tá? A maioria aqui, você vai deixar padrão. Porém, aqui, você pode escolher a versão do sistema operacional que você quer. No caso, eu já vou escolher um bem atualizado aqui, tá? Temos desde Windows 2000 até Windows 11 ali. Então, você vai escolher de acordo, tá? Deixa eu rolar aqui com o touch, com o mouse não está indo. Eu vou colocar diretamente o Windows 11 aqui. Aqui, na quantidade de CPUs, ele vem marcado algumas aqui já, tá? Observem só que vem tudo marcado, tudo bonitinho. Porém, existem alguns aplicativos de jogos que vão querer consumir um pouco mais. Aí, você pode marcar depois aqui, de acordo com o que você for utilizar. Então, aqui, agora, é só clicar nessa setinha, no check mark aqui. Ele vai salvar tudo o que você fez e vai criar aqui o seu Windows, né? Ele vai criar o boot aqui para estar inicializando. Então, a gente aguarda um pouco. Ó, o Windows aqui. Clica no play e ele vai executar. Starting. Então, eu vou aguardar um pouquinho. E pronto. Ele já inicializou aqui diretamente na tela do Winlator, tá? Automaticamente, também, ele já executou algumas coisas aqui para a gente. Ele identificou o mouse perfeitamente. O mouse, ele fica um pouco lento lá dentro, tá? Creio que, ajustando a DPI no próprio mouse, você tem uma melhor fluidez ali. Então, aqui, pessoal, eu não vou executar nada nesse momento. A gente, primeiro, vai estar olhando aqui o sistema Winlator. Winlator, basicamente, é o Windows aqui, tá? Então, aqui, se você entrar no menu iniciar, a gente tem aqui o Ineboot, tem o RAM, Control Panel, onde tem como adicionar e remover programas, Gamer Control, Internet Settings, System Tools. A gente tem também algumas ferramentas nativas do próprio sistema operacional. O Task Manager aqui, que seria lá o gerenciador de tarefas, tá? No caso aqui, ele utiliza um com a aparência do Windows 7, o Windows 7 sem tema, né? E aqui tem, ó, a quantidade de memória RAM que a ferramenta está utilizando, 4.14 GB. Temos também outras informações na parte de baixo, é que a utilização da CPU está em zero, tá? Vamos fechar aqui, novamente, ali no menu iniciar. A gente tem games, tem o Winner Mini aqui, que é um jogo básico. Também vem por padrão o 7Zip aqui. Não sei se é atualizar essa versão, mas, como eu falei para vocês anteriormente, eu já separei algumas coisas diretamente no armazenamento aqui. O sistema não tem menu de contexto, então você não vai conseguir aqui simplesmente estar alterando o plano de fundo ou atualizando a tela, tá? A gente vai entrar aqui em computer. Bom, coloquei alguns arquivos diretamente aqui na parte de downloads, tá? Então está aqui, ó, Android no celular, arquivos, né? Porque a princípio eu ia gravar no celular, só que na gravação não estava ficando tão legal na câmera que eu tenho atualmente. Então aqui, temos o DirectX, já vou tentar fazer a instalação dele diretamente aqui. Ó, duplo clique sobre o executável. Já identificou corretamente, isso é bom, tá? Dando Next aqui, não vou instalar o Bing Bar. Next, e deu um pequeno erro aqui. Deu um erro de log aqui, então, provavelmente, ou ele já está instalado ou não está funcionando, tá? Às vezes é porque já está instalado, né? No Windows comum, onde PC também costuma dar esse erro aí. Aqui, o 7-Zip já tem uma versão dele instalada no sistema, porém, eu peguei a versão mais recente dele aqui, e beleza, instalou corretamente a versão mais recente do 7-Zip. Temos também um plano de fundo, que eu trouxe pra cá, né? Pra ver se ele consegue executar perfeitamente. Ele acabou executando o Internet Explorer aqui nesse momento, né? Não sei porquê. E está instalando alguma coisa aqui, creio que é alguma coisa pra executar o plano de fundo. Vamos, já descobriu. Bora lá. Carregando o Ine Internet Explorer. É, ele apenas executou aqui o wallpaper como se fosse uma janela de navegador, né? Ainda não sei o motivo. Mas, dá pra executar, tá? Vamos fechar aqui. Eu também trouxe aqui um jogo, né? O Left 4 Dead, né? Pra gente estar testando aqui e ver como ele se sai, tá? Vou tentar executar diretamente. A princípio, o sistema não está tão rápido aqui nesse tablet, tá? É um tablet bom. O hardware dele também é bom, mas não está rodando tão bem. Eu posso ter errado ali algumas configurações, né? Quem já usa há mais tempo pode estar me corrigindo aí. Então, a gente vai estar executando aqui, ó. Left 4 Dead e XZ. Bom, pessoal, já tentei executar aqui de diversas maneiras também. Já alterei algumas configurações, como eu vi em alguns tutoriais e mais, mas não tive sucesso, tá? A última tentativa aqui é tentar instalar o DirectX que vem dentro da pasta dele. Isso pra ver se não é isso que está faltando aqui pra não estar executando, tá? Bom, isso aqui é mais complicado do que parece, tá? Vendo os outros fazerem, parece muito fácil. Isso aqui eu já vi um pouco mais de dificuldade. Por ser minha primeira vez fazendo esse procedimento de instalação e testando praticamente em tempo real aqui com vocês, estou vendo que realmente exige um pouco mais de conhecimento nesse projeto aqui, tá? Então, bora lá. Vou tentar fazer a instalação aqui também como componente, né? Pode ser que dê erro. Igual deu lá na versão online, mas bora aguardar. Tá inicializando aqui. Novamente o mesmo erro que eu tive lá, tá? Erro aqui no sistema interno. Então, vou finalizar aqui. Volto essa parte. Eu também já adicionei aqui, né? Enquanto estava carregando ali outras coisas. Já adicionei aqui a Steam pra gente estar testando. E também o Firefox aqui. Adicionei duas versões dele, né? Até ficou a outra ali como um. Então, a primeira coisa que a gente vai testar é o Firefox. Se ele funcionar corretamente, através dele, a gente pode buscar bastante coisa na internet, né? Então, já vou executar ele diretamente. Até então, o instalador foi identificado corretamente. E já está sendo feito o processo aqui de instalação dele. Bora lá. Ele está extraindo. Bom, já identificou. Só clicar em avançar. Vou deixar padrão. Avançar novamente. Instalar. E bora lá aguardar. Lembrando, pessoal. Eu não precisei substituir o sistema do Android aqui, tá? Basicamente, esse sistema operacional, ele está rodando através de um APK dentro do Android. E isso vai funcionar perfeitamente, tanto em celulares, quanto em tablets. Então, aqui. Firefox finalizou. Concluí. Bora lá ver se ele vai conseguir ser executado aqui. Então, nada. O atalho dele já está diretamente aqui na área de trabalho. Vou dar um clique sobre ele pra ver. Nada, nada acontece aqui, tá? Vou tentar executar através dessa ferramenta aqui, que eu vi alguns canais fazendo, né? Que é esse run. Então, eu vou vir em browse. Ó. Marquei ele aqui. Bora lá. Tentar executar a partir daqui. Ok. Nada acontece, tá? Vou tentar outra versão. Que é essa aqui que está ao lado. Vou instalar por cima mesmo. Pra ver o que acontece, tá? Eu estou mostrando em tempo real pra vocês todos. Tudo que está acontecendo, tá, pessoal? Tem gente que não mostra. Eu vi canais ali que mostram só tudo que dá certo. É, basicamente, a maioria, né? Não estou falando todos. Basicamente, a maioria das partes ali dos vídeos são ensaiados, né? A pessoa já sabe o que funciona e o que não funciona. Aqui, eu estou mostrando que não é o mar de rosas, né? Não é tudo que vai funcionar. Tá? Então, aqui, eu estou utilizando, basicamente, o que eu utilizaria no meu PC normal com Windows, né? Em um PC normal com Windows. Aqui, já não estou tendo tanto sucesso quanto eu esperava, né? Basicamente, eu não estou conseguindo utilizar nada. A única coisa que instalou e sobrepôs a versão atual do sistema aqui foi o 7-Zipper, né? Se eu vim aqui, ó. Aqui em programas, tenho aqui o 7-Zipper. Foi, basicamente, a única coisa que funcionou aqui. Ó, só o 7-Zipper foi executado aqui. Então, aqui, temos essa outra versão do Firefox. Vamos tentar executar ele também. E nada também com a outra versão, tá? Aqui, temos a Steam. Se a Steam funcionar, pelo menos, através dela, a gente pode tentar rodar algum jogo, alguma coisa assim. Então, eu vou aqui, ó. Vou deixar em português do Brasil. Next. Fazendo o procedimento de instalação padrão também, para ver se vai dar alguma coisa. Ó, a Steam vem marcada ali, Run Steam. Atalho também já na área de trabalho. Bora lá aguardar um pouquinho, ó. Atualizando o Steam. E bora ver se ela vai conseguir executar. Ó, está atualizando, hein? Parece um bom sinal. Vou minimizar aqui. Só aguardar um pouquinho, que a gente já consegue aí ter o resultado, se ela vai funcionar ou não. Extraindo o pacote. Bora lá ver se vai dar certo dessa vez, né? Pelo menos a Steam. Até agora, só tive resultado ali com o 7-Zip. Tá? Mas, é claro, eu vou deixar ele instalado aqui. Se você souber já o que roda, o que não roda. Tem alguns jogos, né? Que eu vi o pessoal rodando. Porém, eu queria fazer um teste mais a fundo, né? E mostrar o que muita gente não mostra, né? Como eu estou instalando a primeira vez, é que eu queria que rodasse ele pelo menos o básico do que eu uso. Senão, não serve de nada para mim. Então, bora lá. Terminando aqui, já extraindo o pacote. Bom, pessoal. Assim como aconteceu com as outras ferramentas, a Steam também só fechou, tá? Vou tentar executar aqui, pelo menos iniciar cada uma das ferramentas. Ó, Firefox. Vamos ver se ele vai executar. Nada, nada. Novamente aqui. Vem até... Cadê a Steam? Steam. Vou tentar executar também. E também sem resultados, tá? Então, é uma ferramenta que funciona, né? O InLator. Funciona ali para emular um sistema operacional, porém, não é tudo que roda nele, tá? Infelizmente, quase nada aqui que eu testo deu certo. Pode ser que eu tenha errado alguma configuração? Pode. Mas, basicamente, eu tentei utilizar o que eu vi em outros canais, em outros tutoriais. E também, tentei ali utilizar a configuração padrão que veio, né? E só mostrando novamente, isso aqui não é um sistema operacional que vai substituir o seu principal, tá? Ele é apenas um aplicativo que está rodando aqui dentro do seu Android. Tanto do celular, quanto do tablet. Se você quiser testar, testa também. Me dá o seu feedback. Eu aceito aí opiniões e tudo mais. Então, vai ser bem interessante saber o que eu fiz de errado aqui também. Ou se, realmente, o projeto não funciona tão bem quanto muitos dizem que funciona, né? Pode ser que somente coisas específicas estejam funcionando até o momento. Mas, cara, é um bom começo. É algo realmente impressionante estar rodando ali um sistema operacional dentro do Android. Em momento nenhum, eu vou julgar um projeto, tá? Um projeto desse sensacional. Eu espero que, realmente, só melhore daqui para frente e cada vez fique mais compatível. Para mim, infelizmente, não serve. Ferramentas básicas que eu gostaria de usar não vão funcionar.